Pipoca, Pipoca, a felicidade da Pipoca Né Pipoca, o negócio é ser livre, fala aí Não come isso não Pipoca, Pipoca, isso é cocô de boi Pipoca Não come isso não Pipoca é feliz O negócio dela é curtir a natureza Aí ela lá, ó É, a vida da Pipoca é assim, né Pipoca? Olha lá, ela fala aí eu vou ficar trancada naquele quintal nada, não Eu sou animal, eu sou animal Pipoca é animal Olha lá, olha lá Todo mundo gosta de ser livre, gente Todo mundo, não adianta você pegar o cachorro, amarrar o cachorro Colocar o cachorro numa coleira E achar que ele tá feliz Ele não tá feliz, ele tá feliz assim, ó E não adianta, eu vou ser sincero pra você Esse negócio de cachorro em cima de sofá, em cima de cama Igual uma criancinha, compra até fralda pra cachorro Não funciona Não funciona, você pode estar morando num apartamento aí e tal, aí, tudo e tal Mas se o cachorro não tá feliz, não Se o cachorro não tá feliz Eu tenho certeza disso Tenho certeza disso Felicidade é isso aí, ó É o bicho sendo bicho É você não tirar as características dele A verdade é essa Olha lá Ela acha o matinho dela Ela sabe até qual é o mato que ela tem que comer Passar uma dor de barriga Se ela acha que tá com algum tipo de verme Ela sabe Ela tá inserida certinho na natureza Igualzinho Ela tá inserida na natureza Olha ali, ó E se ela sentir o cheiro de algum outro animal ali, ó Ela procura até Leve, Marca Tamo junto Um momento pra refletir É minha cachorrinha Pipoquinha Toma mais